Olá, muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal Orações Diárias. E nesta noite de quietude e recolhimento, quero lhe convidar a se unir a mim em uma oração da noite que transcende as palavras e mergulha na profunda comunhão com o Divino. Em nossa hora de recolhimento e reflexão, reuniremos nossos pensamentos e anseios, entregando-os ao coração amoroso de Deus, à intercessão da Virgem Maria e à proteção de nosso sempre presente Anjo da Guarda. Que esta oração seja um farol de esperança, um refúgio de paz e um elo de conexão entre nós e o Divino. Unidos em fé e espírito, iniciemos essa jornada de reflexão e comunhão, confiantes de que nossas palavras alcançarão os ouvidos divinos e encontrarão morada nas graças de Deus, da Virgem Maria e de nosso amado Anjo da Guarda. Amado Deus, nesta noite que desce sobre nós como um manto de serenidade, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Permita-me, junto à Virgem Maria e ao meu Anjo da Guarda, entregar-te os acontecimentos deste dia que chega ao fim. É com um coração cheio de fé que peço a Tua Luz Divina para me guiar por estas palavras, a fim de criar um espaço sagrado de reflexão e oração. Meu Pai Celestial, sinto a Tua presença suave e reconfortante nesta noite silenciosa. É uma dádiva poder descansar na Tua paz, sabendo que estou protegido sob as asas do Anjo da Guarda que zela por mim nesta jornada. Compartilho contigo os meus pensamentos, anseios e alegrias, como faço com um amigo íntimo, pois sei que está sempre ouvindo e acolhendo cada palavra do meu coração. Nesta prece noturna, envolvo-me na aura de santidade que permeia esta hora abençoada. Ao lado da Virgem Maria, modelo de devoção e amor materno e com o meu querido Anjo da Guarda, meu Guardião constante, confio a Ti todas as minhas preocupações e sonhos. Que esta conversa sincera seja uma declaração de confiança na Tua misericórdia e amor infinito. Meu Deus de bondade, peço que ilumines os caminhos que trilhei hoje, assim como os que trilharei amanhã. Sabendo que estás ao meu lado em cada passo, encontro força para superar as dificuldades e para celebrar todas as vitórias. Desejo, neste momento de recolhimento, expressar a minha gratidão pelas bênçãos que me concede, pelo ar que respiro e pelas pessoas que cruzam o meu caminho. Ó Virgem Maria, Mãe de ternura, ensina-me a arte da entrega e da confiança inabalável em Deus, como fizeste ao aceitar o plano divino de ser a Mãe de Jesus. Eu também desejo render-me a Tua vontade com o coração aberto e dócil. Intercede por mim, Mãe, para que eu possa crescer em virtude e amor, espelhando a Tua humildade e devoção. Na companhia dos anjos celestiais, clamo pelo Teu auxílio, meu anjo da guarda. Tua luz brilha sobre meu caminho, dissipando as sombras da incerteza e do medo. Guiado por Ti, sinto-me fortalecido para enfrentar os desafios e para abraçar as oportunidades que a vida me oferece. Que a Tua proteção seja sempre a minha âncora nas tempestades da existência. Senhor, nesta noite, entrego a Ti minhas fraquezas e arrependimentos. Reconheço que sou imperfeito e que, por vezes, me afasto do Teu caminho de amor e retidão. Peço o Teu perdão, pois sei que Tua misericórdia é infinita e desejo voltar ao abraço acolhedor do Teu amor, confiante de que me recebes de braços abertos. Meu anjo da guarda, ser celestial que me protege desde o momento de meu nascimento. Sinto a Tua presença carinhosa e vigilante. Tu és o guardião das minhas noites, o guia dos meus sonhos e o protetor das minhas horas de descanso. Abençoa meu sono com tranquilidade e paz. Afasta de mim as preocupações e conceda-me um repouso restaurador. Com o coração repleto de esperança, expresso minha gratidão pelas pessoas que cruzaram o meu caminho hoje. Cada sorriso, cada gesto de bondade, é um reflexo do Teu amor, Pai, que se manifesta em minha vida através dos outros. Ajuda-me a cultivar relações saudáveis e a espalhar o Teu amor e compaixão aonde quer que eu vá. Senhor, Tu que és o farol que guia os navegantes nas águas agitadas da vida, peço a Tua orientação para os meus passos futuros. Diante das encruzilhadas que encontrarei, concede-me a sabedoria para decidir qual o melhor caminho a seguir. Que eu possa ser uma testemunha da Tua verdade e do Teu amor, aonde quer que eu esteja. Santíssima Virgem Maria, Mãe da Consolação, nos momentos de dificuldade, acolha-me em Teu abraço maternal. Tu que enfrentastes desafios com coragem e fé, inspira-me a não desistir diante das adversidades. Ensina-me a confiar que, assim como cuidaste de Jesus em seus momentos de necessidade, Tu também cuida de mim com amor infinito. Meus queridos irmãos e irmãs, farei agora um momento de silêncio para que vocês façam seus pedidos e intenções particulares nessa oração e que Deus, a Virgem Maria e o nosso querido Anjo da Guarda acolham e atendam esses nossos pedidos e intenções. Ao me aproximar do final desta oração, quero dedicar um momento para lembrar daqueles que mais precisam das Tuas graças, Pai. Peço pela absolvição dos pecadores, pela cura e pleno restabelecimento dos enfermos, pela libertação das almas no purgatório e pela proteção de todos nós, Teus filhos. Que os anjos celestiais estejam sempre prontos para atender o Teu chamado e interceder por todos aqueles que necessitam. Senhor, neste momento de quietude, sinto o Teu abraço suave a me envolver. Tua presença é o bálsamo que acalma o meu coração inquieto e traz paz à minha alma. Com gratidão e reverência, reconheço que és o meu refúgio seguro, a minha rocha firme e a fonte de esperança que ilumina o meu caminho. Com alegria no coração e confiança na Tua providência, entrego-me ao sono reparador desta noite, com a certeza de que estás sempre ao meu lado, permito que as preocupações se desvaneçam e que a paz tome conta de mim. Que a luz dos anjos ilumine os meus sonhos, trazendo consigo mensagens de inspiração e revelações divinas. Amado Deus, com esta oração que flui de meu coração para o Teu, eu me despeço por esta noite. Abençoa-me com um sono tranquilo e restaurador, para que eu possa despertar renovado e cheio de gratidão pela dádiva de um novo dia. A Ti, Senhor, confio minha vida hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa, meus amigos e amigas, foi nossa oração de hoje. À medida que o silêncio desta noite nos envolve, quero expressar minha profunda gratidão a Deus Pai, à Virgem Maria e aos anjos que nos acompanharam durante esta oração. Que nossos pedidos e intenções sejam acolhidos com amor, trazendo conforto e esperança aos nossos corações. Agradeço também a você, meu querido irmão, minha querida irmã, por se unir a mim nesta comunhão espiritual, tornando esta oração ainda mais significativa e poderosa. Meus amigos, quero lhes convidar a deixarem nos comentários as suas intenções e pedidos a esta oração, para que possamos nos unir em intercessão e fé, fortalecendo os nossos pedidos e intenções uns pelos outros em nossa família de fé e amor. Meus queridos amigos, a jornada da fé é uma trilha compartilhada e juntos podemos construir um refúgio de orações que ecoam nos céus. E por isso, lhe convido a se inscrever em nosso canal, a ativar as notificações e a deixar o seu like, o seu gostei, como um sinal de união e força. Quero lhes convidar ainda a retornarem diariamente ao nosso canal, para juntos fazermos um momento sagrado de oração e reflexão, fortalecendo ainda mais a nossa conexão com Deus e com suas bênçãos e graças divinas. Que esta conexão perdure, abençoando nossas vidas e preenchendo nossos dias com a paz e as graças que só Deus pode nos oferecer. Meus queridos amigos e amigas, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia em mais esta oração e que Deus abençoe a você e sua família.